Música O governo do estado recebeu nesta quinta-feira a obra da Penitenciária Estadual de Venanço Aires, no Vale do Rio Pardo O local disponibilizará 529 novas vagas no sistema prisional gaúcho e abrigará parte dos detentos do presídio central de Porto Alegre O maior problema de segurança pública no Rio do Sul era a superlotação do presídio central Não é nada, não é nada, nós estávamos com 5 mil presos, quer dizer, toda a criminalidade do entorno de Porto Alegre, da região metropolitana E muita coisa dessa região também, um dia ou outro vai passar por dentro do presídio central, passaria por dentro do presídio central E de lá, se a pessoa fica 15, 20 dias, pelo menos, a pessoa sai, eu diria que quase que irremediavelmente comprometida a ter que continuar na vida criminosa A expectativa é que os apenados comecem a chegar na primeira quinzena de outubro O investimento foi de 21,6 milhões e ao todo 150 agentes penitenciários trabalharão no local Aqui o que nós vimos é um prédio, um presídio, cujas condições são muito acima das expectativas que eu tinha em relação à casa Realmente me impressionou positivamente por suas instalações, desde cozinha industrial, oficina para trabalho, local para sala de aula, pátio, selas arejadas Eu espero que isso seja início de um processo que tenha esse caminho O novo modelo da casa prisional permitirá um controle mais efetivo e seguro por parte dos agentes Que terão pouco contato direto com os detentos Ela possibilita que não tenhamos um número exagerado de servidores, porém tenhamos uma segurança extremamente confiável Toda a movimentação dessa penitenciária é feita por cima Ela tem um segundo pavimento, o que possibilita que o agente penitenciário que está fazendo a segurança não se exponha ao risco Esse controle é feito por cima, ela tem peculiaridades que inibem qualquer tipo de motim E aí 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 E aí